A motivação para se começar a meditar depende do seu ponto de partida. Não importa onde você começa, pois a trilha é sempre a mesma, mas cada estágio de peregrinação surgiram novas maneiras de se responder à pergunta e, consequentemente, novas profundidades de compreensão. Muitos começam porque sentem como cristãos a necessidade urgente de voltar-se para o conhecimento mais profundo e mais pessoal de sua fé em Cristo. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil